Música Há 25 anos que ando de porta em porta, mas muito contente, mesmo que tenho uma lojinha, tenho lá uma pessoa e não me deixo de andar de porta em porta. Habituei-me com as pessoas e já não posso vir sem elas, já tem que ser, sou a minha família. A gente via, faziam o pão e faziam um tabuleirinho de económico, principalmente nas alturas das festas. E estávamos sempre à espera dos económicos, porque era o único bolo que se usava antigamente. Os ovos, o açúcar, a farinha, a manteiga, um bocadinho de azeite e um bocadinho de água ardente, ou também de outro licor, não da castanha, de outro licor. Hoje, pronto, fizemos diferente, que é para ter outro sabor, mais moderno, não é? Porque a castanha é uma coisa que agora toda a gente aprecia. E aqui é uma zona de muita castanha. O económico é assim, tem que sempre, para ser económico tem que fazer aquele biquinho. E tem que abrir, porque se não abrir não é económico. O económico tem que ficar amassudo, é assim. E depois nem pode ficar apelastrado, tem que ficar altinho. Pronto, com a castanha, ela já não cresce tanto, porque a castanha econômica cresce muito, sabe? A castanha já lhe dá mais um bocadinho de peso, não é? Porque não leva aqueles ingredientes, a castanha sempre pesa, não é? Porque não é mais aquele conteúdo, não é? O resto fica mais altinho. Tudo, meu filho, porque quem gosta do vinho, pôs o vinho, não é? Eu gosto do café, eu gosto dele com café e com chá. Mas eles, os homens gostam para beber uma cerveja, para beber um copo de vinho, e talvez até o chão banho, mas nós, ou menos eu, é com café e o chá. Então, principalmente de manhã, porque para a tarde já é um bocadinho mais pesado. E aí 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 E aí